Olá, professores! Eu sou Hélio Vieira, analista pedagógico da Big Brain Education. Esse é o nosso programa Professor do Século XXI, em que destacamos as melhores práticas de ensino a partir das tecnologias Microsoft, onde nós vamos falar sobre como criar um fórum de discussão entre os alunos no Microsoft Teams. É importante que você compartilhe esse conteúdo com seus colegas para fortalecer a jornada da sua instituição para a transformação digital. Vamos lá? Dentro do Microsoft Teams, você, professor, poderá criar um fórum de discussão de temas para que os seus alunos exerçam a habilidade de argumentação ou até mesmo um fórum de discussão de compartilhamento de resoluções de determinadas atividades. Vamos ao exemplo na prática. Independente da sua disciplina, pois o que realmente importa é a ideia, ok? Para isso, deve ter sido já criada uma equipe, até mesmo um canal. No nosso caso, temos a turma do Educador do Futuro, a equipe, e o canal, elegemos aqui OBMEP Nível 1, ou seja, foi postado pelo professor uma lista de exercícios da OBMEP Nível 1, ou seja, de sexto ao sétimo ano, e foi postado por ele uma lista de exercícios para que eles resolvam e se ajudem, na verdade. O professor de matemática postou essa lista de exercícios no canal específico OBMEP Nível 1 E todos os alunos vinculados a essa equipe terão acesso e a possibilidade de interagir Então, nesse caso, ele orientou Agora é com vocês Resolvam essa primeira lista de exercícios do OBMEP Esse fórum tem por objetivo ajudarem os colegas que têm dúvida Quem tem dúvida vai postando aqui as suas dificuldades Os colegas observam os questionamentos e postem seus comentários sinalizando o seu raciocínio Aí o aluno aqui, logo em seguida, já respondeu Legal, professora! Gostei muito dessa ideia Então, na verdade, já existia uma interação entre os alunos de uma forma bem parecida até com o WhatsApp Repare No início, o professor poderá até premiar os alunos mais engajados em participar desse fórum O papel do professor, em nosso exemplo, não é responder as dúvidas dos alunos Mas sim atuar como o moderador do fórum Podendo até intervir quando toda a equipe está com uma dúvida Ou até mesmo trazendo novos desafios e questionamentos adicionais A ideia também é que haja o compartilhamento das informações E interação e aprendizagem efetiva dos seus alunos nesse fórum O Teams, ou seja, poderá proporcionar sim mais isso com essa ideia Gente, um grande abraço e até o próximo vídeo nessa série Educadores do Futuro